Música Abri os meus lábios ao Senhor E a minha boca anunciará o vosso louvor Olá minha irmã, meu irmão, louvado seja nosso Deus Estamos finalizando essa semana, a semana tão especial, a semana do Natal Te convido para iniciarmos o nosso programa Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém E apresentar com alegria toda a nossa vida Tudo o que somos, tudo o que temos Mas acima de tudo apresentar essa disposição que temos De nos encontrar com nosso Deus, nosso Salvador, nosso Senhor O Menino Jesus Senhor Jesus Que o Senhor possa estar conosco em cada situação Em todas as circunstâncias da nossa vida Jesus nasceu e está no meio de nós Essa é a verdade que temos que proclamar Vamos pedir ajuda a nossa Mãe, Maria Santíssima Que ela nos ajude a experimentar e a viver cada vez mais essa verdade Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Juntos com Maria, nossa Mãe Vamos rezar Nos apresentando e nos colocando à disposição Deste Deus que faz tudo por nós Que nasceu e morreu por cada um de nós Nossa Senhora Vem nos acompanhar nesses dias E que seus sentimentos nos animem A nos colocarmos com sinceridade de coração E abertura de espírito Para reconhecer no Menino de Belém O Filho de Deus Que veio à terra para nossa redenção Que o Senhor vivo possa sair do papel Do papel do livro Para entrar pela fé No nosso coração E nas nossas vidas Amém Durante toda a semana Vamos pedir a graça de acolher o Menino Jesus No seio da nossa família Como você percebeu Durante estas últimas semanas do ano de 2013 Estamos refletindo a cada dia As razões para a nossa esperança em Jesus Diante do desespero O que Jesus nos oferece? Jesus nos oferece o amor trinitário Jesus mesmo é a visibilidade do amor de Deus pelo mundo Diante do sofrimento de tantas pessoas Não amadas, agressivas, depressivas, rejeitadas, desiludidas Diante de todos esses sentimentos A única certeza é de que só o amor de Deus nos faz renascer Curando o mais profundo do nosso ser Se teu pai e tua mãe te abandonarem Deus te acolherá Salmo 26 Rezemos juntos E com este Deus Que está sempre presente em nossa vida O Salmo 66 Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção E sua face resplandeça sobre nós Que na terra se conheça o seu caminho E a sua salvação entre os povos Senhor Dai-nos a graça do desejo de encontrar De ver e de acolher Jesus É chegado o momento de juntos clamarmos este Espírito Santo Espírito Santo que nos unge, nos abençoa E também que nos prepara para acolher a Palavra de Deus Não só a Palavra de Deus Mas quando clamamos o Espírito Santo E Ele age em nossa vida Ele nos deixa capazes de praticar a Palavra de Deus E aí sim a gente percebe toda a graça que o Senhor derrama Vamos juntos clamar por este Espírito Santo de Deus Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre de sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém E hoje quem prega para nós no programa é o Padre César Garcia Padre César, muito obrigado pela tua presença Nós sabemos o conhecedor da Palavra que o Senhor é E que o Senhor nos leve a esse mistério De sermos envolvidos pela Palavra de Deus E sermos dóceis à ação do Espírito Santo Muito obrigado, Deus abençoe Boa noite telespectadores Prazer imenso está aqui no seu programa Nesta noite Para celebrar juntos A Santa Palavra E hoje vamos ouvir um belo texto Narrado pelo evangelista Mateus No capítulo 15 A partir do versículo 29 Acompanhemos e deixemos Deus Tocar o seu coração com a Santa Palavra Que neste momento vamos proclamá-la Partindo dali Jesus viu Uma multidão Foi para as margens do mar da Galileia Subiu a montanha e sentou-se Grandes multidões foram até ele Levando consigo colchos, aleijados, cegos, mudos E muitos outros doentes Eles trouxeram aos pés de Jesus E ele os curou A multidão ficou admirada Quando viu mudos falando Aleijados sendo curados Coxos andando e cegos enxergando E glorificaram o Deus de Israel Jesus chamou os discípulos e disse Sinto compaixão desta multidão Faz três dias que estão comigo E não tem nada para comer Não quero mandá-los embora sem comer Para que não desfaleçam pelo caminho Os discípulos então disseram ao Senhor De onde vamos conseguir No lugar deserto Tantos pães Que possamos saciar Tão grande multidão Senhor Jesus Jesus então lhes respondeu Quantos pães tendes? E eles responderam Sete e alguns peixinhos Jesus mandou Que a multidão se sentassem no chão Todos Se sentaram Depois tomou os sete pães e os peixes Deu graças Partiu-os E os deu aos discípulos E os discípulos distribuíram as multidões Todos comeram E ficaram saciados E encheram sete cestos Com os pedaços que sobraram Palavra da salvação Queridos irmãos Queridas irmãs Nesse texto encontramos a bondade de Jesus Jesus sempre guardou Em seu coração Uma bondade que ele irradiava a todos Sem distinção Com intenso amor Partilhava a sua vida Partilhava o seu carinho E partilhava as suas emoções Entregava a sua vida Com dignidade a todos Sentiu-se compaixão Daquele povo Que estava como ovelhas Sem pastor A multidão Queridos irmãos Estava sedenta De Deus Estava com vontade De beber das fontes Que o próprio Jesus Representava Para todos Naquele momento E para nós hoje Sobretudo A multidão Estava querendo algo E querendo ser saciada As pessoas saíram Das suas aldeias E se formaram Uma grande multidão E foram ao encontro Daquele que podia dar Uma palavra de conforto Dar uma palavra de ânimo Dar uma palavra de esperança No mundo sem esperança No mundo sem luz No mundo sem vida No mundo sem nada E Jesus então Partilhou um pouco Do carinho Daquela multidão Saindo de um lugar Para o outro Jesus encontrava Pessoas Que de fato Precisavam do seu carinho E do seu amor Saiu de Tira E de Sidonia Encontrou-se Com uma mulher A mulher Caiu-lhe Aos seus pés E agora A multidão Sedenta Procurando algo Para receber Na verdade A multidão Naquele momento Não queria comer Apenas Os sete pãezinhos De que se feria Mateus Porque sete É o número simbólico É o número da perfeição Que significa Totalidade A multidão Na verdade Queria um pão Espiritual Um pão vivo Que Jesus Naquele momento Representava Para eles todos O pão vivo Descido do céu Claro Que Jesus então Distribuiu os pães Aos discípulos E pediu aos discípulos Que distribuíssem A multidão E todos receberam Ficaram satisfeitos Ficaram saciados Ainda recolheram Sete Cestos De todos Os pedaços Que sobraram Ou seja Jesus não quer Que nós desperdicemos As graças Jesus não quer Que nós desperdicemos O amor Jesus não quer Que nós desperdicemos A partilha Jesus quer Que nós nos entreguemos A ele Assim sendo Nesse dia Façamos o exame Da nossa consciência Como nós temos Repartido As graças Que nós ganhamos De Deus A outra Jesus Deu a graça Aos discípulos E os discípulos Repartiram A multidão As graças De que você recebe Hoje Querido irmão Querida irmã Você é convidado Também A reparti-las Com os outros Com os seus Da sua família E com toda a multidão Com quem você encontrará Nesse dia Amém Levanta-te Toma o menino Em sua mãe E foge Para o Egito Disse o anjo A José E a Maria E eles então Fugiram Então Tem até uma imagem Bonita Nossa Senhora Do Desterro Nossa Senhora Do Desterro É interessante Essa palavra Saíram da terra Que estavam Foram desterrados E Jesus Sempre nos diz Que Essa terra Não é nossa Não adianta a gente Tentar ficar Acomodado Não tem jeito O Senhor Sempre nos quer Em movimento Então Muito obrigado Padre Padre César Muito obrigado Meu Deus Que nos quer Em movimento Seja dócil A ação do Espírito Que te quer Sempre Não tenha medo Das mudanças Não tenha medo Das dificuldades Nós temos Um Espírito Santo Forte Nós temos um Deus Forte Que te ama Que te dá a mão E te coloca Sempre Em movimento É chegado o momento De eu te convidar E de você Aceitar Que seja Um co-evangelizador Da palavra de Deus Participe conosco Entre no nosso site Partilhe com seus irmãos Com seus amigos Com seus familiares Com as pessoas Que você ama Que você conhece E que sabe Que precisam Da palavra de Deus É muito simples Visite o nosso site www.comfranciscojr.com.br E seja Um co-evangelizador Do programa Vivendo a Palavra Com Francisco Júnior E agora Vamos acolher A pergunta de hoje Hoje nós acolhemos A participação Da dona Angélica Do conjunto Caissara E ela pergunta assim Francisco Júnior O que ensina A igreja Sobre a adoração Eucarística? Angélica A presença real De Jesus na Eucaristia Não depende Do ato de fé De ninguém Pois é livre Dom e decisão Do Senhor Os apóstolos Não entenderam O que ele fazia Na última cena Na última ceia Mas isto Não impediu Sua doação total Afetiva E efetiva Isto é Isto é o meu corpo Que é para vós Por isso A igreja Sempre ensinou Que mesmo fora Do momento da comunhão A hóstia consagrada Continua a ser O dom Da presença Do Senhor Em corpo Alma Sangue E divindade Daí O respeito E o carinho Que o guardam Nas igrejas E muitas capelas No chamado Tabernáculo Ou Sacrário Sempre com uma luzinha Acesa Para indicar Que Jesus está ali Essa fonte Tudo isso Que nós pesquisamos Você pode aprofundar No Catecismo Católico Bíblico Da editora Loyola São Paulo Essa questão Da eucaristia É tão interessante Porque A liturgia Da missa Ela foi sendo construída Ao longo de dois mil anos Então com o passar do tempo Ela foi sendo Trabalhada Aprimorada Houve um tempo Que inclusive A eucaristia O ato da comunhão Nem era dentro Do rito da missa Interessante Então isso tem momentos E o momento E foi se aperfeiçoando Hoje nós temos Uma liturgia Muito rica Por isso é importante Você entender Que nada na missa É por acaso Nenhum gesto Do padre É por acaso E que Muitas coisas São simbólicas Mas todo o simbolismo Que existe na Bíblia É para revelar Uma verdade Que não é simbólica Jesus na eucaristia Não é um símbolo Não é um ritual Não é uma repetição Não é uma Apenas uma Ah vou fazer isso Porque Jesus fez Não Jesus É Está presente Na eucaristia Eu vou fazer isso Porque Jesus Mandou o que fizéssemos É diferente Não estamos repetindo Jesus Estamos Trazendo a memória Trazendo ao tempo presente Deus vivo Que quer ser Que quis ser E é Verdadeira comida Verdadeira bebida E verdadeira salvação Para quem se alimentar Dele Deus abençoe Que bom Ter a sua curiosidade Nesse momento Do Natal Sobre a eucaristia A necessidade De adorarmos Rezemos juntos Com o menino Jesus Menino Jesus Menino de Maria Aqui estou Diante de ti Tu vieste De mansinho No silêncio Das coisas Que não fazem ruído Santa Maria Mãe do Senhor E palácio de Deus Que esteja conosco O nascimento Do teu filho Que nasceu para nós Na terra de Belém Amém Ó Maria concebida Sem pecado Ó Gai por nós Que recorremos a vós Conta a história de hoje Uma lenda Que um jumentinho Ao voltar para casa Contou feliz Para sua mãe E para o seu pai Foi feliz encontrá-lo Mamãe Papai Aconteceu uma coisa Fantástica hoje Eu estava passando Por uma cidade De repente De repente Fui tão aclamado Bateram palmas Tiravam os mantos E colocavam no chão Para eu passar Mamãe Eu me senti muito importante Foi muito bom Mãe E ele empolgado Contava os detalhes De tudo que acontecia Quando de repente Me xingou E espantaram E tentaram Colocar um cabresto Nele E ele ficou meio assustado E saiu correndo de lá Chegando em casa Fala Mãe A senhora não sabe O que aconteceu Eu voltei naquela cidade Que eu fui aclamado Que aplaudiram Que colocaram As roupas Para eu passar por cima Mãe Me xingaram Tentaram me prender Me jogaram pedra Que coisa terrível Mãe Aí a mãe sorriu E disse para o filho assim Sabe o que é meu filho Sem Jesus Você é só um jumento Às vezes Nós achamos Que somos muita coisa Mas sem Jesus A gente é só um jumento Sobra só isso O resto O que faz a diferença É a presença de Deus Que nos ama E que age em nossa vida Rezemos Salvai-nos Senhor Quando velamos Guardai-nos também Quando dormimos Nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo Repouse em sua paz Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto